Olá, estamos trazendo nesse vídeo mais uma tomada da Zen Smart, essa aqui complementa a coleção que nós já trouxemos anteriormente e ela tem uma tomada de 10 amperes e também um conector USB-C, vamos saber tudo sobre ela aqui nesse vídeo Olá pessoal, esse aqui é um novo conjunto de interruptores e tomadas da Zen Smart, nessa linha totalmente branca, botões grandes, quadrados é uma linha que tem um design bem bacana, feita para o Brasil, e nós já apresentamos aqui no canal, essa tomada aqui de 20 amperes essa aqui dupla, que tem uma de 20 e uma de 10, e essa aqui que tem uma tomada de 10 amperes e dois interruptores aqui para controlar a iluminação ou seja, interruptor duplo e tomada quando eu apresentei esse conjunto, eu fiz um vídeo mostrando os três, se você não viu, estou deixando o card aí para você dar uma olhadinha nesse vídeo eu falei que faltava um dos lançamentos para a gente apresentar, agora não falta mais, ele acabou de chegar esse daqui, ele é a tomada de 10 amperes com porta USB o modelo dele é o ZMO606C1, ele é bivolt, ele vai poder trabalhar de 110 a 240 volts, como a gente está vendo aqui a tomada dele tem 10 amperes, capacidade de até 10 amperes a saída USB é uma saída de 5 volts e 2.1 amperes, ou seja, ela suporta aí os celulares, carga de celulares não é uma carga turbo, mas é uma carga rápida e ele vai trabalhar aqui com o Zigbee 3.0, assim como os outros, né, da linha, são todos modelos Zigbee bom, vamos dar uma olhadinha então nele, tem mais detalhes mas antes, não esquece, dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo você vai encontrar links para a compra dele e dos demais produtos dessa linha além disso, não esquece de deixar seu like nesse vídeo deixa aí também seus comentários, suas dúvidas e muito importante, se você não for inscrito no nosso canal inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a trazer novidades, começando aqui todas as semanas, bem, é um produto na mesma linha dos demais, que a gente já apresentou no vídeo que eu deixei o card aí, ele tem um acabamento em branco botões grandes, né, LEDs nos botões, então o mesmo estilo na embalagem aqui vem os parafusos para instalação aqui nós temos a tomada e devemos ter aqui o manual bem, o manual dele serve para a linha toda, né, a gente já apresentou nos outros vídeos passando rapidamente, né, a gente pode observar aqui que tem todos os produtos da linha, né, então você tem a tomada dupla 10 mais 20, tem esse aqui que a gente vai ver agora que é a tomada de 10 com USB tem a tomada só 20 e a tomada de 10 com 2 interruptores aqui tem todos os esquemas de ligação essas tomadas, elas são muito fáceis de ligar, né, então a gente não precisa nem olhar o esquema aqui do manual a gente pode observar aqui diretamente no corpo dela que nós temos somente 3 conectores, né então nós temos aqui o conector de neutro que é o N, o conector de L que é a fase e o conector de terra que é esse E que está aqui bom, e se eu tiver aí no 220 que é fase-fase, você vai ligar uma fase aqui no L, outra fase aqui no N sem mistério nenhum, né aqui nós temos as informações sobre o modelo informações de capacidade e tudo mais então é um produto bem acabado bem feitinho, a gente já viu os outros funcionando funciona muito bem aqui a gente vê que ele tem um furinho aqui pro LED, né a porta USB e a tomada 10 amperes muito legal, sem mistério nenhum, né então vamos fazer as conexões aqui pra gente poder testar pra isso eu vou utilizar aqui um disjuntor onde eu tenho fase e neutro ele vai simular aqui minha caixa de distribuição, né uma conexão real, né uma conexão em uma tomada mesmo eu preciso também lembrar de ligar o terra, né o terra é muito importante como eu estou aqui na bancada e não tenho terra então não vou usar esse conector o terra por padrão nas instalações é um fio verde ou verde com amarelo, né fácil de reconhecer e é muito importante que se a instalação tiver o terra a gente ligue, né bom, tá aqui ligado o neutro então no conector N lembrando que se a gente tiver em 220 volts nós vamos ligar uma fase aqui no L e outra fase no N somente isso, muito simples, né conexão realmente muito simples, né bem, pra gente fazer o pareamento então como ele é um produto Zigbee nós precisamos ter instalado um hub padrão Tuya eu tenho um hub instalado aqui o que nós vamos fazer? nós vamos fazer a conexão então dele através do aplicativo Smart Life se você preferir você também pode usar o Tuya Smart são aplicativos equivalentes, né bom, eu já abri aqui o Smart Life agora o que eu vou fazer? eu vou aqui no meu hub, né no meu Gateway Zigbee ele tá aqui ele que vai fazer o pareamento desse dispositivo o que eu preciso fazer? eu vou acionar o dispositivo e observar se o LED pisca em modo de pareamento então eu vou acionar aqui a nossa energia liguei energia ele já deve estar recebendo energia e vamos observar o LED vejam que o LED pisca, né se o LED não piscasse o que eu ia fazer? eu ia segurar esse botão por alguns segundos até que ele começasse a piscar como ele tá piscando eu vou aqui então no meu Gateway e vou dizer que eu quero adicionar um novo dispositivo e aí ele tem um processo de descobrir dispositivos e ele vai então fazer o pareamento aqui ele já encontrou concluído vejam que ele vem assim como os outros da linha a gente mostrou aqui nos outros vídeos ele vem com o nome chinês, né então a gente pode trocar esse nome em seguida dei aqui um concluído tá aqui a interface dele olha que bacana ele tem então um botão de ligar e ele não tem separação entre tomada e USB pelo que eu tô entendendo aqui pelo que dá pra observar e aqui eu posso ligar também ou desligar pelo que eu posso observar ele vai ligar as duas ao mesmo tempo e desligar as duas ao mesmo tempo então eu vou ter um controle único para essa tomada aqui, né bom, como eu falei, né ele vem com o nome chinês vamos trocar o nome dele eu posso colocar aqui, olha tomada USB, por exemplo coloca o nome que eu quiser, né depois nós vamos trocar esse nome também pra fazer um teste por comando de voz, né colocar um nome aí mais interessante pra que a Alexa possa entender mas por enquanto eu vou chamar isso de tomada USB pra gente saber quem ele é tá aqui bonitinho, né bom, o que a gente tem aqui de configurações, né vamos voltar aqui bom, eu posso colocar ele num local qualquer posso colocar, por exemplo aqui na minha casa eu tenho esses locais cadastrados no Smart Life vamos dizer que ele tá no laboratório, por exemplo concluído posso colocar em qualquer lugar desde que eu previamente cadastre esses lugares no Smart Life, né o que mais que eu tenho aqui, né eu tenho o suporte a controle de terceiros o que que ele suporta? Alexa e Google Assistants nós vamos fazer um teste aqui com a Alexa então vai ser tranquilo inclusive a Alexa já deu um sinal aqui que reconheceu esse dispositivo a gente pode observar a mensagem aqui, ó ela ainda tá com o nome antigo a Alexa conectou o dispositivo automaticamente com a skill do Smart Life por que que ela encontrou automaticamente? porque a skill do Smart Life já está configurada na Alexa então a Alexa já tem as informações sobre dispositivos Smart Life eles automaticamente são então cadastrados, né o que mais que ele tem aqui no Smart Life? informações de dispositivos são informações técnicas sobre ele a partir de cenas eu posso criar uma cena para que ele ligue a partir de um outro dispositivo inteligente que ele ligue a partir de um grupo por exemplo, né aliás, eu posso fazer isso por cenas posso fazer por grupo também, tá aqui posso criar grupo dele com outros dispositivos similares, né então eu posso procurar aqui que outros dispositivos eu tenho criar um grupo para que todos liguem juntos desliguem juntos posso também compartilhar o Smart Life atualmente ele mudou o formato de compartilhamento você tem que adicionar a pessoa a sua família ele chama de membro familiar e aí você diz que você vai compartilhar com ela para isso a pessoa tem que ter uma conta no Smart Life ou seja, ela tem que baixar o Smart Life e criar uma conta para que você possa cadastrar aqui no grupo de compartilhamento aí notificações que ele tem então esse também é padrão aqui do Smart Life mas para você tanto enviar a parte de telefone como SMS você tem que contratar serviços, tá então você tem que contratar um serviço aí olha aqui que vai né fazer essa mensagem por SMS ou mensagem por celular isso aqui como não é um componente crítico eu acho que você tem uma despesa em relação isso não é interessante se você tiver algo que você queira saber o status dele né com uma boa precisão por questões de segurança você pode contratar esse serviço você vai pagar esses serviços né bom, tem uma central de ajuda você pode avaliar o dispositivo pode ligar aqui a notificação offline também é isso que ele tem aqui na tela principal nós temos então o botão liga-desliga que é esse botão grande nós temos um botão embaixo que também liga-desliga nós temos aqui no meio o timer o timer parece ser um timer bem completo ele tem aqui a parte de countdown que é contagem regressiva então eu vou dar por exemplo um minuto aqui se eu ligar esse timer agora daqui a um minuto ele vai ligar porque ela está desligada ele reverte o status né isso a gente já mostrou funcionamento em vários vídeos aí né então cancelar esse timer outra agenda é a agenda tradicional do Smart Life então nós vamos escolher dias de semana horários e nós vamos colocar um horário para ligar horário para desligar muito simples então eu posso criar por exemplo uma uma configuração para os fins de semana então eu vou pegar aqui domingo e sábado né que está em inglês Sunday Saturday vou dizer que ele vai ligar por exemplo às 9 horas né por um zero aqui às 9 horas ele vai ligar vou salvar isso aqui ele cria uma agenda para as 9 horas ligar sábados e domingos né então está aqui o weekend inclusive está dizendo fim de semana ele vai ligar às 9 horas bom eu quero que ele desligue em seguida eu posso vir aqui e falar que às 10 horas por exemplo ele vai desligar então vem às 10 horas nos mesmos dias e vou dizer que agora ele vai desligar nesse horário confirmo e salvo cria aqui uma agenda para ligar mas para desligar aos fins de semana posso criar uma durante os dias de semana posso criar para todos os dias a gente viu que é muito fácil aqui eu posso desligar a agenda então ela para de atuar mas ela continua configurada posso clicar na agenda e alterar se for o caso e também posso deletar a agenda então eu posso vir aqui alterar ou deletar depois que eu criei a agenda muito fácil né o circulate ele também é uma agenda só que ele funciona assim eu digo que a partir de um determinado horário e dia ele vai começar a funcionar e aí eu digo o seguinte olha por exemplo se eu colocar aqui que ele vai funcionar de segunda a sexta por exemplo a partir eu vou manter aqui os 9.50 que já está aqui para ficar mais fácil das 9.50 às 14.50 por exemplo eu vou dizer o seguinte que durante esse período ele vai funcionar um minuto e aí ele vai ficar parado durante sei lá oito minutos o que vai acontecer aqui quando eu salvar isso aqui ele vai todos os dias de semana porque eu coloquei de segunda a sexta ligar as 9.50 um minuto e ficar parado oito minutos aí ele vai ligar de novo um minuto ficar parado oito minutos quando chegar a 14.50 ele para de fazer isso então se por exemplo a gente sempre dá como exemplo uma bomba de aquário eu quero que a bomba de aquário comece a funcionar às sete da manhã e pare às dez horas da noite por exemplo então eu coloco aqui sete da manhã às dez da noite e vou dizer que ela funciona a dez minutos e fica uma hora parada depois mais dez minutos uma hora parada eu escolho aqui aqui da mesma forma eu posso desligar ou ligar nesse botãozinho então eu desligo ou ligo o circulate manualmente posso também clicar nele alterar o que eu quiser alterar ou deletar então também é uma agenda bem interessante e por último ele tem o randômico o que é o randômico? é uma agenda igual ao circulate eu posso colocar uma hora de início uma hora de fim e quais dias de semana e só por quê? porque durante esse período por exemplo vamos dizer que eu vou viajar e minha casa vai ficar vazia no fim de semana então eu coloco aqui sábado e domingo posso colocar sexta também e eu quero que a partir sei lá das dezenove horas e até as sete da manhã do dia seguinte né até as sete da manhã vou salvar o que ele vai fazer? das dezenove horas às sete da manhã no sábado na sexta, sábado e domingo ele vai ligar o dispositivo aleatoriamente e desligar o que isso significa? eu posso simular a presença de pessoas se eu faço isso para dispositivos de iluminação randômico por exemplo ele vai acender uma sala daqui a pouco ele acende outro lugar daqui a pouco ele acende os dois juntos depois apaga os dois então se alguém estiver observando a casa ou o local vai achar que tem alguém lá porque as luzes ficam acendendo e apagando né essa é a ideia simular a presença de pessoas então ele funciona aleatoriamente eu vou deletar também para não atrapalhar as nossas demais configurações aqui o que mais que eu tenho de configuração posso ver aqui o log o registro de liga e desliga dele está aqui desde que ele foi pareado posso aqui dizer quando ele por exemplo inicializar se ele vem ligado ou desligado ou no último status ele está como desligado o que é isso? faltou energia voltou eu quero que ele volte como? eu escolho aqui o que mais que eu tenho de configuração eu tenho aqui o modo do LED do indicador LED então eu posso aqui por exemplo dizer se ele vai ficar sempre desligado se ele vai indicar quando eu ligo e desligo então porque eu acabei de mudar aqui mudei aqui para ele indicar quando eu ligo e desligo então por exemplo liguei ele acendeu aqui ele aceso desliguei ele apagou agora eu tenho um outro modo aqui também que é ele sempre fica ligado na verdade é o seguinte ele fica ligado quando está desligado para eu localizar a tomada então por exemplo vou localizar eu estou no escuro não estou enxergando ele está com o LED aceso liguei ele apaga porque eu já localizei já acionei então é o contrário do primeiro o primeiro o que é? o padrão vamos dizer assim que é o indicador de ligado desligado liguei ele acende desliguei ele apaga se eu quiser manter ele sempre desligado é a primeira opção na verdade essa é a segunda opção aqui bom bacana vamos ver o funcionamento dela então nós vamos usar para ver o funcionamento aqui o seguinte nós vamos utilizar uma lâmpada aqui na tomada então ao ligar pelo botão ela acende ao ligar aqui pelo aplicativo ela também acende então o funcionamento aqui da tomada a gente já viu como é para ver o funcionamento do USB nós vamos colocar um celular aqui eu vou ligar aqui um cabinho USB-C e vou ligar no celular para que a gente veja aqui o acionamento dele olha lá estava carregando inclusive aqui estava ligado então quando eu ligo aqui ele começa a carregar o celular né então desliguei parou agora liguei ele indica que está aqui carregando carregamento rápido né então a gente pode ver olha vou manter ele acionado aqui uma hora e 56 porque ele está só com 21% se eu desligar ele parou agora ele já não tem mais o aviso de carregamento liguei está aí carregamento rápido 21% 21% na verdade é a carga da bateria né e ele vai levar quase duas horas para carregar e dizendo que é rápido por quê porque é uma carga de 2.1 amperes né bem como a gente viu ele liga e desliga os dois ao mesmo tempo para confirmar isso vamos colocar a lâmpada de novo e aí a gente observa se realmente isso acontece vamos desligar ele aqui ele está ligado desliguei e vamos colocar a lâmpada bom então nós podemos observar aqui que ele está desligado né pela lâmpada e vamos olhar o celular não tem indicação de carga vou ligar acendeu a lâmpada e o celular ele está apagando muito rápido aqui né o celular agora tem tem indicação de carga também né então ele liga e desliga os dois ao mesmo tempo apaguei aqui parou de carregar o celular é isso mesmo que a gente achou bom o que a gente tem agora que testar gostaria de testar agora um comando de voz né para nós usarmos os comandos da Alexa a gente precisa ter um nome único para ele né então eu coloquei tomada USB mas não é um nome muito fácil para ela entender então o que eu vou fazer eu vou trocar imagina que eu vou colocar essa tomada lá na cozinha onde tem por exemplo um filtro de água vou chamar o de filtro por exemplo posso dar o nome que eu quiser desde que seja um nome único né bom agora esse dispositivo aqui se chama filtro e eu posso então a partir de um comando de voz acionar ligar e desligar então vamos testar Alexa liga o filtro tudo bem aqui ela ligou Alexa desliga o filtro tudo bem tá aqui vimos então que ele aceita comando de voz então agora eu posso controlar por comando de voz pelo botão aqui no dispositivo também pelo botão aqui no aplicativo também muito bom bem é isso que eu queria mostrar então desse novo dispositivo aqui dessa nova tomada com também USB-C da Zemsmart que faz parte desse novo conjunto de tomadas interruptores com esse novo design aqui todo branco com botões grandes ledzinhos ficou realmente um conjunto muito interessante dá uma olhadinha como eu falei no vídeo né dos outros três dispositivos dessa linha que eu já deixei o card aí não esquece também de dar uma olhada na descrição do vídeo você vai encontrar links para a compra desse dispositivo aqui e também dos outros da mesma linha vou deixar links para todos não esquece também de deixar seu like nesse vídeo deixe aí seus comentários suas dúvidas e muito importante se você não for inscrito no nosso canal inscreva-se porque é isso que nos ajuda a trazer novidades como essa daqui todas as semanas muito obrigado e até um próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma